Aqui na sede da Federação Paranense de Futebol, para a realização do sorteio dos árbitros que atuarão nos Jogos Válidos pela 3ª rodada, 2º turno, 2ª fase do Campeonato Profissional de Futebol da 2ª Divisão. De acordo com a Lei Federal 13.155 de 2015, os Jogos e Árbitros são Jogo Portuguesa Londrinense vs Operário, coluna 1, Ivan Correia Laureano, coluna 2, Rodrigo Milani Rocinho. Jogo União vs Irati, coluna 1, José Mendonça da Silva Júnior, coluna 2, Edivaldo Elias da Silva. Convido o Sr. Giudazio, diretor da Escola de Artes, a proceder ao sorteio, selecionando 3 esferas pares e 3 esferas ímpares. Primeira par, número 8. Segunda par, 82. Terceira par, 32. 23 a primeira ímpar, 73 a primeira ímpar, 73 a segunda ímpar, terceira ímpar, número 3. Lembrando que as duas primeiras esferas serão descartadas. Primeira ímpar, 82. Primeira ímpar, 82. Segunda, número 3. A terceira, número 32. Coluna número 2, jogos, portuguesa, lundrinense e operário, a pita, Rodrigo Milani Rocinho. União e Irati, a pita, Edivaldo Elias da Silva. Uma boa sorte aos árbitros. Boa tarde.